Estamos de volta falando sobre marketing nas redes sociais e sempre perguntam pra mim sobre a quantidade de posts que eu devo fazer por dia nas minhas redes sociais. Ora, isso depende muito do assunto que você tem, do conteúdo que você tem, que pode ser muito atraente. Então, se você tem um conteúdo muito atraente, um conteúdo muito bacana, cinco, seis postagens, agora se você está mantendo aí um diálogo, um engajamento com seus seguidores, vale a pena aí três postagens, quatro postagens, quando você tiver realmente algo muito bom. Mas vale também a mesma dica que a gente usava, por exemplo, na época do rádio. Ou seja, se você não tiver nada pra falar, não ligue o microfone, a mesma coisa vale nas redes sociais. Se você não tem nada para postar, então não poste. Crie realmente algo que vai chamar a atenção e prender a atenção dos seus seguidores e criar um engajamento, uma interatividade. Uma boa dica, por exemplo, é fazer uma pergunta, uma pesquisa, aí você vai ver a quantidade de gente que vai interagir com você. Fique ligado a qualquer momento, mais dicas sobre marketing nas redes sociais aqui na Conexão Ramon Barros.